Padre José Geraldo, como foi esse acidente que o senhor sofreu vindo de Teresina Pedreiras? Você sabe muito bem que nós estamos vivendo num momento muito sério de chuvas. E eu vinha do Rio de Janeiro e a gente sempre deixa nosso carro em Teresina para poder vir. Como estava sozinho, tive que vir porque teria um encontro em Vitorino Freire no outro dia. E vindo, mesmo diante da chuva, não percebi que surgem seis novilhas no meio da pista e não tive como frear. Então, bati em uma delas e estragou uma parte do veículo na frente. Padre, muitas pessoas ligando para a gente, para o pessoal da imprensa de uma forma geral, preocupado com o senhor. No momento, como é que está o padre José Geraldo? Pois é, eu tive uma pancada na cabeça e estava sozinho. Só Deus sabe como foi difícil depois para organizar, para trazer esse veículo. Eu estava só, mas Deus providencia. Depois, você sabe que quando acontece um acidente desse, os populares começam a chegar para saquear o veículo. Mas, graças a Deus, eu acredito por eu ser padre, eles tomaram, foi de conta do veículo, enquanto nós arrumávamos o reboque para trazê-lo. Foi um momento, assim, difícil para a minha vida pela inexperiência. Primeira inexperiência até de direção defensiva. Mas como poderia fazer isso? Uma grande chuva e, além disso, surge repetidamente seis novilhas no meio da pista. Então, isso é uma coisa, assim, até difícil para a gente colocar. Tem algumas pessoas que dizem que o padre José Geraldo já bateu mil vezes. Eu nem ligo pela crítica, porque é importante a crítica. Mas eu digo, não estou saudável. Era importante saber que nem The Flash resolveria o momento daquele com seis novilhas urgentemente e repetidamente na pista e você ter que passar por cima delas. Aí seria, não. Isso talvez seja a maldade de algumas pessoas que, de uma certa forma, de forma pitoreira, você quer se aparecer. Mas eu estou com muita dor de cabeça. Estou fazendo agora, vou ver se vou à Teresina fazer uns exames. E muita dor de cabeça e, de uma certa forma, muita dor nas pernas. Porque eu tive que... ficou só Deus sabe. O senhor nos relatou aqui que estava sozinho, que estava vindo sozinho. O senhor não acredita, padre, que a partir de situações como essas, já não é para repensar um pouco essa questão de viajar sozinho, principalmente de madrugada? É bom, mas olha, eu digo a você bem claramente. Eu andava com muita gente. Mas depois passei a andar sozinho. Você sabe que nós vivemos... A maioria das pessoas que trabalham comigo são jovens. E hoje nós vivemos numa sociedade que um padre andar de madrugada com jovens, as pessoas não vão ver que é para fazer um bem, não. Então eu estou evitando o máximo possível, porque a única coisa preciosa que eu tenho é o meu sacerdócio. Imagine, está com um carro cheio de jovem ou com um jovem dirigindo, se acontecesse um acidente desse, ia dizer o quê comigo? Então eu prefiro tomar esse procedimento só, porque hoje em dia, diante da realidade que nós vivemos e que as pessoas veem cabelo no olho de todo mundo, eu estou me precavendo. É melhor eu salvar meu sacerdócio quanto antes, do que depois uma difamação, uma maldade maior. E eu assumo o ônus e o bônus estava só, não sei dirigir direito, mas aquilo que eu pude fazer, fiz com gosto. As pessoas dizem, mas por que não anda? A maioria são meus afilhados. Mas olha, se tivesse acontecido um acidente desse e meus afilhados estivessem comigo, as pessoas não viriam um acidente. Iam perguntar o que eu estava fazendo. Então, como diz a história, eu tenho um ditado que é muito maranhense. Hoje Marta chora e eu ri. Amanhã eu posso rir e Marta chorar. Então, prudência, caldo de quinó, não faz mal a ninguém. Para finalizar, padre, esse não é o primeiro acidente que o senhor sofre. Podemos dizer que o padre Zé Geraldo é um abençoado, iluminado e protegido por Deus? É, meu anjo da guarda está pedindo até, pelo amor de Deus, que não haja mais outro acidente, não. Porque quem está sofrendo é o meu anjo da guarda. Até brincando, os meus afilhados dizem assim, eu estou com pena da vaca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.